Ai, ai, que sabor, né? Oi, gente! E aí? Chegou o momento de eu falar sobre a minha nova hiperfoco, a minha nova obsessão! Van Fix Dramione! Aí você fala, por que, Beatriz? O que que tem acontecendo com você? Você precisa de apoio pra ir na terapia? Eu não sei o que que aconteceu comigo. Não, eu não sou uma fanática em Harry Potter, na verdade eu nem aguento mais Harry Potter, eu não, sabe, sim. Tô nem aí, nunca nem pensei nesse chip Hermione com o Draco, por que? Eu sempre pensei que o Draco com o Harry faria mais sentido, mas aconteceu que eu caí nesse poço em fundo, e eu estou lá, é, faz um mês. E eu já ali, tipo, concluí umas oito fanfics, e eu não consigo parar. Eu não sei. Eu não sei por onde veio, não sei o que me infectou, não peguei Covid, nunca peguei dentro, mas eu peguei a porra da febre da fanfic. Você não sabe o que é fanfic, vamos começar do começo. As pessoas pegam histórias que existem, ou pessoas que existem, ou coisa assim, e pensam, hum, vamos fazer uma história sobre essas coisas que já existem. E aí escrevem isso, e isso é fanfic, entendeu? Ao se for pensar, bem, Narn é uma fanfic da Bíblia, entendeu? Porque pegou a Bíblia e falou, vamos fazer outra coisa sobre isso. Narn, a ideia é essa. Tem um site hoje em dia que é o mais famoso, Archive of Our Own, que é o AO3, as maiores fanfics estão sendo publicadas por lá. E teve uma época que era um fanfiction, tem um watchpad, tem vários sites. E o que aconteceu? Em 2023, eles lançam uma... como é que se fosse uma... o Top Chips do ano, assim, o que as pessoas estão lendo. E a maior parte dos chips são gays e são asiáticos, e assim, tem 100, tem aqui o 100. E o que aconteceu? Em 2022, tava Harry Potter e Draco Malfoy. Até ok, quando o filme você vê que tem uma certa tensão ali. E aí, assim, 2023, começou Draco Malfoy e Hermione. Por quê? Não sei. Hermione Granger com Draco Malfoy está nos Top 20 casais mais chipados. Do nada, tipo... do nada! E assim, é uma coisa que vem surgindo e tá alcançando muito público. Não sei o que rolou, eu não sei ainda o que rolou, porque do nada as pessoas começaram a fazer fanfic Draco Malfoy e Hermione. Eu comecei a ler Manacold, que eu fiz um outro vídeo sobre, que é uma das fanfics mais problemáticas de um romance dark, muito pesado, que eu li. E eu fiquei completamente obcecada. E depois disso, eu li mais sete fanfics. As que eu terminei. Tem as que eu abandonei, que são muitas. Então, assim, eu fiquei mais de um mês. Cara, eu nunca li tanta... nunca li tanto, assim. Na verdade, fazia muito tempo que eu não lia tanto, assim. Porque, geralmente, eu fico obcecada numa coisa e eu leio essa coisa, beleza. Mas aí, acabou. Agora, a fanfic parece que é um mundo. Quando você vai ler, mais tem pra ler. E eu não... gente, tem de tudo. E, assim, aí esse vídeo era pra falar sobre as fanfics. Draco Malfoy! Uhul! Fanfic no meio literário é uma coisa que ainda as pessoas não levam a sério. Uma parte séria, assim, da literatura. Mas é uma criação popular, uma criação coletiva das pessoas. As pessoas criam as histórias, publicam as histórias gratuitamente. São coisas muito bem escritas. E aí, vai escalando isso e vai criando novos universos inteiros. Então, é uma coisa popular muito interessante. E eu me dei conta que as melhores histórias de romance que eu já li foram fanfics. Eu já li muita coisa, entendeu? Eu já li muita coisa. Eu nunca estive tão madura nessa parte de leitura quanto eu tô agora. E você tem que entender que são muito bem escritas. Não é, tipo, assim, a minha historinha de 12 anos. Não! É complexo. É muito melhor que muito de romance que publicado. É como se fosse uma expressão cultural, literária, que não é encarada como a parte séria da literatura. Só que é uma coisa muito maluca, porque não é monetizado, sabe? As pessoas, elas vão lá, elas criam histórias. E elas postam histórias gratuitamente. E outras pessoas betam essas histórias, tipo, revisam essas histórias gratuitamente. E aí, outras pessoas pegam essas histórias e traduzem gratuitamente. Então, é tipo assim, é todo um universo inteiro literário. Meio que gratuito, sabe? Que não tem esse valor monetário. E muitas histórias dessas foram... Viraram livros e que viraram filmes. Então, é o mais famoso, é 51 de cinza, que foi a fanfic de Crepúsculo. Tem também After, que foi a fanfic de... Enfim, tem várias dessas. A maioria aqui que bomba mais fora, geralmente são as ruinzinhas, assim. Mas teve muitas... A hipótese do amor que eu fiquei viciada era a fanfic de Halo. Né, explanei lá no Twitter. Falei, gente, por que a fanfic é tão bom? Né, sabendo por que é tão bom. Mas, enfim. Foi interessante porque eu vi muitas pessoas conversando e falando sobre isso de uma forma muito interessante. Então, teve uma querida maravilhosa que respondeu o meu tweet que eu quero compartilhar aqui pra vocês. Aqui, Bianca, Bianca, muito obrigada, tá? Ela fez um TCC e um livro sobre. É porque, segundo a Bianca, né, concordo completamente com a Bianca. Fanfic, você tem liberdade. As pessoas pegam pessoas, personagens, ou até criam coisas, é 100% liberdade. Quando você vai publicar um livro, passa por um monte de mãos. E o livro tem que ser comercial, porque ele tem um propósito, além de ser um livro, ele tem que ter um propósito comercial. Ele tem que se pagar, porque é um produto. A fanfic não tem essa... Já cai totalmente essa questão monetizada do negócio. Então, você posta num site e as pessoas leem porque querem ler. E aí você escreve porque você quer escrever. E você pode escrever um livro de 1.800 páginas. E tá tudo bem. Quando você vai publicar um livro, se você é um autor iniciante, mano, obviamente você não vai publicar um livro de 1.800 páginas. Ou você vai, tipo, quebrar em 30 milhões de séries e vai ter várias coisas ali que vão, querendo ou não, a editora ou o contexto mercado que você tá inserido vai influenciar na sua obra. Como é muito liberal, tem... Todo mundo pode fazer. E tem umas pessoas que são muito boas. Manicold foi uma fanfic. Depois que eu li, depois que eu gravei o vídeo, eu entrei mais nesse universo das fanfics. Eu queria deixar aqui um agradecimento à Anik. Muito obrigada. Tem um canal no TikTok, tem um canal aqui no YouTube também. Quando eu falei que eu li a Manicold, que é a fanfic que ela mais gosta, ela fala sobre fanfic no TikTok também. E ela me passou uma planilha, gente. Ela passou uma planilha. Um monte de fanfic. Ela tem um canal no Telegram sobre fanfics, onde ela posta fanfics traduzidas. Às vezes eu sinto muito engessada pela questão monetária do negócio. Então, tipo, ah, o livro, você tem que comprar o livro. E daí o livro tem toda essa rolê que tá inserido no mercado. Fanfic já não, entendeu? Mano, a pessoa... A mulher escreveu Manicold. Escreveu uma fanfic de 1.800 páginas. Entendeu? É enorme. É muito grande. Tem 70 e poucos capítulos. Ela escreveu no celular. Ela escreveu no celular. Ela escreveu sentado no celular. Ela era uma mãe com crianças. Eu não lembro se ela é mãe. Mas assim, ela escreveu no celular. Você entendeu? Ela escreveu no celular e aí outra pessoa editou. Porque falou, né? Dão uma ajeitada ali pra ver se tava certo o inglês, né? Correção, ortografia, etc. As pessoas que postam essas histórias, elas não podem voltar atrás e ir remexendo o negócio lá no primeiro capítulo. Não, é tipo... Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É muito mais difícil, eu fico imaginando. Porque histórias de livros, você pode escrever, né? No seu Word, sei lá onde que você escreve. E você pode voltar, arrumar, voltar a inserir coisa, etc. Fica que não, uma vez que você postou, é aquilo. Você não tem como voltar atrás e remexer no negócio que você já postou, que as pessoas já leram. Porque as pessoas estão lendo conforme você vai postando os capítulos, entendeu? E essa menina, essa fanfic foi tão famosa que outras pessoas começaram a traduzir essa fanfic. Tanto que eu li traduído no Wattpad, vocês podem ler. Vou deixar o link ali por onde eu li, que tem os meus comentários, né? Maravilhoso. E assim, é uma coisa muito comunitária. Eu acho isso muito foda. Agora vai virar livro. Então agora ela vai pegar essa fanfic e vai mudar algumas coisas, né? Porque tem muita questão do conto da A e tem questão do Harry Potter. Vai mudar pra publicar o livro. Vai virar uma outra obra cânone, sabe? E é muito foda isso. Porque as pessoas não recebem nada pra traduzir histórias enormes. E publicam gratuitamente. E as outras pessoas vão lá e leem. E assim, eu acho isso incrível. Sério, eu acho que realmente no mundo que a gente vive, conforme a gente tá sendo acostumada a livros muito, muito caros, e você ter o universo inteiro gratuito de histórias que você pode simplesmente ler ou traduzir ou, tipo, compartilhar e tal. Então, tá tendo um rolo também, inclusive, que como essas histórias já são gratuitas, as pessoas pegam essas histórias e fazem livros, né? Eu já tenho muita vontade de ter vários fanfics de Crepúsculo que eu li que eu queria editar, gramar num livro e guardar na estante. E aí tem pessoas que realmente pegam esses textos, elas diagramam, fazem a capa, imprimem o livro pra ter na estante. Então, tipo, coisa super autoral. Só que tem gente que tá fazendo isso pra vender. Vendendo o livro pronto. Daí é foda, né? Daí muitas autoras das fanfics de Dramione tão tirando as fanfics do ar por causa disso. Porque, porra, né? É muita, muita sacanagem, né? Você monetizar em cima de um troço da outra pessoa tá... Né? Enfim. A questão da fanfics também me é interessante sobre liberdade sexual. Então, as pessoas, as meninas... Eu não sei se tem uma pesquisa de quem escreve mais fanfics, mas imagino que são meninas que escrevem mais. Mesmo as fanfics que estão... Os chips mais famosos sejam sobre casais gays. Eu acho que as meninas que escrevem mais. Fala muito sobre liberdade sexual. Tanto que surgiu todo um rolê que chama Omega Verso. Caraca, como eu entrei nisso? Eu já tinha ouvido falar sobre Omega Verso. Não sabia, não li. Tentei ler. Não foi pra mim. Mas eu acho interessante como um movimento literário. Um troço assim. Porque começou com fanfic de Lobo. Que é o rolê de tipo... Ai, as pessoas do futuro teve o DNA juntado com... Do Lobos. E daí agora eles entram no cio. E daí agora tem as pessoas que são Betas. As pessoas que são Alphas. As pessoas que são Ômegas. E é muito interessante que meio que surgiu... Como se fosse um tipo de história. Pinha dorsal de características. De Alfa, Beta, Ômega. Daí tem o nó que eles atam lá. E daí tem toda a questão. É muito sexual o negócio. Eles entram no cio. E daí tem todo um nó ali assim. Não vou dar muitos detalhes sobre. Que surgiu do movimento... Popular. Espontâneo. Sem viés monetário. E meio que se tornou uma característica de história. Surgiu nessas histórias que não são monetizadas. E daí agora, né? Que a... Vitalismo está levando seus tentáculos para monetizar isso agora. Então o novo livro da Elle Hazelwood. Que é a noiva. Pelo que eu vi, faz parte do Ômega Verso também. Então é um negócio que surgiu nas fanfics, entendeu? E eu acho isso muito interessante. Que é um movimento que a gente pode acompanhar. Que a gente está ali vendo uma coisa orgânica. Humana, sabe? Eu acho isso muito foda. Então voltando para a Bianca. Por que que fanfic é tão bom? Por dois, não depende de viés mercadológico. Isso é muito importante. E assim, é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Como essa viés mercadológica meio que quebra a qualidade da monte de coisa. Porque tem que se tornar viável. Para as pessoas comprarem. Para as pessoas lucrarem. Para as pessoas viverem. Porque as pessoas exigem dinheiro para viver. E três, não existe uma edição de terceiros que corte conteúdo, produto, produto espontâneo. Quatro, desejam fazer jus ao objeto de amor do qual se é fã. Eu acho isso, assim, sublime. Sério, sublime. E ela continua. Cinco, como é uma inspiração, muitas vezes as pessoas escrevem exatamente o que elas querem viver. E colocam muito do jeito delas na história. Trazendo muito universalidades que geram identificação. Seis, a autora de fanfic muitas vezes se apoia no anonimato na vida real. Mas não necessariamente no anonimato na comunidade. Isso significa que tem alta chance de pessoas se conectarem com aquilo. E ao mesmo tempo, quem escreve entende que não vai ser julgado. Mano, essa parada do julgado é muito, é muito presente. Então agora eu vou falar sobre a fanfic ser ali. Primeiro foi Manicolt, que é muito pesada. É uma fanfic, assim, que não indico. Não é uma coisa, assim, que você precisa ler. Mas é uma história muito boa sobre amor. Mas também sobre guerras, sobre sequelas. E é muito intenso. E eu vi muita gente estar lendo essa fanfic no off. Porque tem toda essa questão do julgamento, sabe? Porque a gente meio que está numa época onde a gente acha que livros é cartilha dos milinguisos. Como se fosse uma cartilha ética que você tem que viver, entendeu? Todos os livros têm que ter um papel ético de você ter que, sabe, só pode falar coisas boas. Porque as pessoas não conseguem lidar com a vida cinza ou com o sentimento cinza. Ou com tendo liberdade para escrever o que for. E não vai afetar código penal. Não é porque num livro tenha mortes que você tem que matar alguém. Eu sinto que tem muitas coisas conflitantes, assim. E as fanfics, elas meio que estão fodas, assim. Vou falar sobre isso e tal. Muitas coisas que às vezes as editoras não têm coragem de publicar. Esse livro do Money Code, ele vai ser adaptado, né? Vai ser alquimia, alguma coisa assim. E a intrínseca já comprou direito. Eu quero saber como é que vai ser. Provavelmente eles vão desmembrar o livro em três. Vão publicar uma série, né? Para vender mais e tal. Mas assim, é muito boa. Quero ver o que vai rolar nisso aí. E aí depois da fanfic, eu li The Addiction. Mano, olha só que maluca. A menina escreveu uma história do pós-guerra, do Harry Potter. E a maioria dessas fanfics... Se você tiver assistido os filmes de Harry Potter, você já entende a maioria. Se você não entender, você pode pesquisar. Porque tem Wikipédia sobre Harry Potter, enfim. O mais interessante é que nessas questões, eu acho que meio que foda-se o Harry Potter. O original, entendeu? É mais sobre o que as pessoas podem criar a partir daquilo. É como se fosse realmente um outro universo criado por outras pessoas. Então não é mais sobre a J.K. Rowling, não é sobre Harry Potter, não é sobre... É outro universo, é outra criação, entendeu? É como se tivesse vida própria. Ela criou um troço, jogou no mundo. E aí esse negócio meio que foi escalonando e foi tendo vida própria. Foi se multiplicando e foi criando um troço que já é completamente diferente do que ela pensou no começo. E eu acho isso incrível. Então, tem essa primeira série que eu falei, que você passa depois... É The Right Thing To Do. Que tem uma primeira história. O que acontece? É depois, no final da... Teve a Batalha de Hogwarts, Harry venceu, Piriri e Pororó. O Drácula foi o Começal da Morte, foi julgado. E aí a Hermione foi testemunhar a favor do Drácula e tal. E aí ele meio que sempre foi apaixonado por ela. Desde sempre. Então, essa autora aqui, ela pega detalhes da história original. Esse aqui eu acho que é o mais fiel à história da J.K. Rowling. E aí mostra, tipo, o Drácula sempre foi apaixonado por ela. No começo ele tinha ódio. Daí depois ele foi ficando uma coisa meio assim. Ele protegeu ela durante a guerra. E uma das coisas que fez ele sobreviver à guerra foi praticar o Clumence. É que nem a magia de você compartimentar seus pensamentos pra esconder seus pensamentos. Porque se alguém for me entrar na sua cabeça, você vai já estar compartimentada. Você vai conseguir não cair nessa coisa das pessoas lerem sua mente. É uma parada, assim, bem explicada de uma forma bem ruim. E aí tudo isso porque ele sempre foi apaixonado da Hermione. E aí o Voldemort não podia olhar na cabeça dele e ver que ele gostava da Hermione. Porque senão ele ia torturar a Hermione. Enfim, um monte de coisa. E aí o primeiro livro é depois da guerra. E aí ele meio que se aproxima dela e tal. E é uma coisa mais tranquila. Só que tem uma parte dessa fanfic que ele fala pra Hermione que se o Voldemort tivesse ganhado a guerra. Eles teriam pegado as sangue trouxas das meninas. Essas pessoas que fazem parte, que são mais famosas na luta do Harry Potter. O Harry Potter provavelmente morreria, mas Rony, a Hermione, a Gina e as pessoas assim. Da Ordem da Fênix ali e tal. E da Armada de Dumbledore. Eles iam ser leiloados para os Comensais da Morte como escrava sexual. Right Thing to Do fala sobre o pós-guerra, fofinho e tal. Daí All the Wrong Things é o pobre do Draco. Então é a história inteira, exatamente a mesma. Só que com o Draco e muito mais sexo. Muito mais sexo. Depois que as pessoas que leram falaram. Meu Deus, escreve a história como seria se a Hermione tivesse sido vendida como escrava sexual. Porque sei lá, as pessoas têm ideia. E assim, é muito bom. É muito bom. Eu achei muito bem escrita. É uma história assim que você... As cenas são bem escritas, os diálogos. Só que quando você vai pensar num... Quando você para pra refletir a história no geral. Tem muitas falhas ali. Coisas que parecem que não fazem muito sentido, sabe? Ao todo. Conforme você tá lendo ali aquela cena específica. Legal, muito bom. Agora quando você para e começa a refletir a história. Vai ficando meio esquisito, sabe? Você vai ficando esquisito. E o ponto positivo dessa autora é que ela é... Sei lá, se ela estuda direito, sei lá. Mas tem uma parada muito foda do julgamento e tal. Eu não gostei muito do Draco aqui. Eu achei ele muito covardão. Mas achei interessante. A Hermione vai ser vendida como escravo sexual do Draco. Parece muito com o Manacold. Só que não é... Não tem estupro. Tem uma cena de abuso que eu achei mais pesado do que a cena de Manacold. Mas não foi uma das minhas preferidas. Daí tem a minha preferida. Que essa aqui também vai virar livro. Draco Malfoy and the Mortifying Order of Being in Love. Que é muito fofo. Fala sobre... Depois de um pós-guerra. E o Draco Malfoy ele virou um auror. Então depois dele foi julgado, etc. E daí uma das coisas foi ele virar um auror. E ele é muito bom. Então ele é... Porque assim, gente. Em Hogwarts o Draco Malfoy era quase o melhor da turma. Ele só não era o melhor da turma. Porque ele perdia para a Hermione. Então ele sempre foi muito esperto. Então ele teve... Ele sempre gostou de ler. Então ele tem todo esse perfil inteligente e estudioso. Só que, né. Ele foi corrompido. Porque ele é também... É um sosseirinho, etc, etc. E aí aqui... A Hermione é... Meu. Essa aqui foi a melhor Hermione que eu já li na minha vida. Anos depois da guerra. Acho que ela já tem uns 31 anos. E ela, meu... Ela é doutora em uns 5 tipos de coisa diferente. Ela é tanto médica bruxa quanto médica dos trouxas. E assim, ela é muito esperta. Ela tem, tipo assim... Um projeto de pesquisa enorme. E ela tenta fazer de tudo um pouco. Ela é muito inteligente. Essa aqui foi a Hermione mais inteligente que eu já vi. Realmente a bruxa mais brilhante de sua era. Não tem ninguém que consegue comparar com ela. Porque ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. E ela tá numa pesquisa muito importante que pode mudar. Pode mudar tudo no mundo bruxo. Só que ela não pode dizer o que é essa pesquisa. Ninguém pode saber. E ela tá sendo ameaçada de morte por causa dessa pesquisa. E aí, o Auror, incumbido pra cuidar dela, pra protegê-la, é o Draco Malfoy. E é muito interessante que essa fanfica inteira é escrita no ponto de vista do Draco Malfoy. Então, ele do jeito que ele é, é sarcástico. E, nossa, ele é um homem, garanhão, ele não sei o quê. E aí, eles, né, começam a ser obrigados a ficar... Porque eles não os gostam, obviamente, né? Depois que rolou e tal. E aí, eles começam a ver que a gente tem muita coisa em comum. Muita coisa em comum, entendeu? Porque eles são muito parecidos. E é muito bom. Essa fanfica aqui é muito engraçada. É um meio que... Foi a primeira comédia romântica, assim, que eu li. É muito bom como a autora vai pensando o mundo humano com o mundo bruxo. E as tecnologias do mundo bruxo, que estão muito arcaicas. E como a Hermione vai pensar. E se locomover por isso. Porque ela quer ter um computador, mas ela também quer ser bruxa. Como é que vai funcionar tudo isso? E ela é muito inteligente. E é muito foda. Então, nossa, é muito esperta mesmo. Aí, depois eu li outra da mesma autora de Manacold. Que é Sen Lin Yu. Que ela é simplesmente genial. Gente, essa mulher escreve muito bem. Muito bem. Porque ela consegue dar profundidade pra Hermione. E pro relacionamento deles. E ainda construir toda uma questão social. Uma questão da história. Que ainda está ligada no relacionamento dos personagens. E não fica aquela coisa tipo... Ah, agora vamos falar sobre a história. Ah, agora vamos falar sobre romance. É tudo muito junto, misturado. E é muito bom. Aqui, Letting the Dark vai contar que não tem Voldemort. É o ano do Cálice de Fogo. É o ano do Tornado de Bruxo. E o Harry, ele é um menino mimado. Porque o pai dele não morreu. Ele foi criado sendo um menino rico, etc. A Hermione é uma trouxa. Ela é nascida trouxa. E existe muito, muito preconceito contra nascidos trouxas aqui. Então, apesar de não ter Voldemort e nem Comensais da Morte. Mas existe muito, muito preconceito contra nascidos trouxas. E é uma coisa muito, muito grande. É interessante que aqui ela pega... Meu, questões de raça. Todos esses preconceitos da nossa realidade. Ela transfere para o preconceito do mundo bruxo. Para as pessoas nascidas trouxas. E assim, é muito bem escrito. Então, eu tornei tribruxo. O Draco Malfoy, ele é um estudante da Durmstrong. Que é a escola da Bulgária lá. Da Bulgária? Da Pélgica? Sei lá, é um país cumbi. Eles vêm para fazer o turnê de bruxo. Ela coloca o nome dela lá. Ele coloca o nome dele lá. Então, ele é o campeão do Durmstrong. E ela é de Hogwarts. Só que ela é uma nascida trouxa. Ninguém torce para ela. E ela é muito esperta. Ela é muito inteligente. Porque a autora é muito inteligente. Então, vai fazer ela ser muito inteligente. E ela tem toda uma questão de que ela quer... Ela tenta muito, se esforça muito para ser a melhor da turma. Para ser reconhecida como alguém além de ser uma nascida trouxa. Sabe? Porque as pessoas olham para ela e só vê uma nascida trouxa. E é que ela se pergunta muito idiota, sabe? De tipo, nossa, você é nascida trouxa, você consegue fazer um feitiço? Sabe? Umas coisas assim. E aí, no turnê de bruxo, ela mostra que ela é foda pra caralho também, né? Outras coisas vão acontecendo porque ela começa a descobrir o porquê que as pessoas têm tanto ódio de nascidos trouxas. Além do preconceito. Tem muita coisa. Daí, ela faz uma aposta com o Draco. Ela faz um voto perpétuo com o Draco. Que em Hogwarts tem toda uma questão de que eles ensinam. E não ensinam magia das trevas. Não ensinam muita coisa. Não explica muito sobre a magia. É interessante essa autora. Como ela pega o universo de Harry Potter. E ela faz você odiar tudo que a Draco Olien faz você amar. Entendeu? Ela subverte tudo. Então, aqui você tem ódio do Dumbledore. Você odeia o Dumbledore. Você odeia o Harry Potter. Você odeia o Rony. Você odeia todo mundo. Gente, você fica com ódio de todo mundo. É muito foda. Porque, realmente, ela não precisa de muito pra fazer você odiar esse personagem. Porque os defeitos dele, por exemplo, o defeito do Dumbledore já tá escancarado em Harry Potter. Só que você... Como a Draco Olien escreve de um jeito romântico ali, você não fica com... Você não odeia ele. Agora, sobre outra percepção bem pequena, mudar um pouco ali, sabe? O espelhinho. Você já começa a destestar esse personagem. E é muito foda como ela faz você... Como ela subverte as questões do próprio Harry Potter. E traz coisas super novas. E super relevantes. Ela tem que lutar ali contra esse preconceito e tal. Ela faz um voto perpétuo com o Draco. Porque ela quer aprender magia das trevas. Ela quer aprender magia negra. Que não é, necessariamente, uma magia, tipo, de morte, não sei o quê. Mas ela quer aprender. Ela quer aprender tudo possível. Porque ela quer sobreviver ao torneio de tributo. Porque senão ela vai morrer. E aí, ela quer sobreviver. E daí, ela faz esse acordo com ele. Porque ela fala assim... Tá, se eu sou tão inferior assim, por ser uma massa da trouxa... Então, não tem problema você me ensinar a magia das trevas. Que você aprendeu aí na sua escola. Sangue puro. Que só pode entrar sangue puro. E aí, quem vencer, beleza. Quem vencer, ok. Então, se você vencer o torneio de tribruxo... Eu deixo a minha varinha, vou pro mundo humano e nunca mais apareço aqui. Agora, se eu vencer, você simplesmente vai se deserdar do seu pai. E você não vai ser mais esse mimado que você é. É, hahaha. Então, ele vai, né, ensinar pra ela. E conforme ela vai aprendendo, ela é muito boa. Ela é uma, assim, uma feiticeira muito boa. Essa é uma convite não terminada. Então, apesar de ter mais de 800 páginas, ela ainda não tá terminada. Ainda não foi concluída. Mas tem muita carga, foda, tensão. E é incrível. É interessante que como tem várias... Essa autora, a Sam Lee Neal, ela escreveu várias fanfixas de Harry Potter. Só que cada uma delas, a Hermione e o Draco, meio que são pessoas diferentes, sabe? Então, aqui não são o Draco Malfoy. Aqui é bem diferente do Draco Malfoy de Monocode. A Hermione daqui é bem diferente da Hermione de lá. Apesar deles terem as suas bases de personalidade parecida. Então, inteligente e muito boa em magia. E meio obscuro e essas coisas todas. Mas ainda são pessoas diferentes que tomam atitudes diferentes. E que pensam diferentes. E que vão se amar de uma forma diferente, sabe? Muito esperta, muito inteligente, maravilhosa. Tudo pra mim. Essa é a minha segunda fanfic preferida depois de Monocode. E ela é muito boa. E a outra também é muito boa. Daí eu comecei a ler umas outras coisas que eu experimentai. Ele também tem 10 of 10. Essa aqui, assim, o contexto histórico é bem podre, assim. É bem, bem, bem ruimzinho mesmo. Então, fala que depois da guerra, o Ministério forçou as pessoas a se casarem. Daí a Hermione tem que casar com o Draco Maffer. Na verdade, isso tudo pra fazer um casamento arrojado ali mesmo. Mas não tem muito... Enfim, o interessante aqui é a relação do Draco com a Hermione. Então, eles são obrigados a casarem e tal. Daí o Draco Maffer vai morar com a Hermione na casa trouxa dela. É muito engraçado isso. Ver ele meio que aprendendo as coisas trouxas. E aí, eles têm duas semanas para consumar o casamento. Meu, é muito, assim, é muito clichêzão. É uma coisa que não sustenta. Mas é interessante por causa do trope, assim. Você quer ver um casal que casou por conveniência e vai se apaixonando a partir do momento que vão conhecendo e se conhecendo, tá? Esse é interessante. Isso é legal. E aí, depois eu li outro da Sen Liu também, que é Love and Other Misfortunates. Que fala que o Draco Maffer, ele é parte Vela, que é uma criatura mística. E aí, quando ele encontra sua companheira, ele encontra a companheira pro resto da vida. E aí, a companheira dele é a Hermione. Só que ele não quer falar pra Hermione que a companheira dele é ela. Porque senão ela vai se compadecer e casar com ele. Porque ela é uma pessoa boa. Ele não quer isso porque eles têm todo o passado junto. Então, a guerra aconteceu. Harry Potter venceu, etc, etc. E aí, é muito interessante que... Ele gosta muito dela. Ele é apaixonado por ela. Ele tá morrendo de tesão, literalmente, gente. Se ele não der pra ela, ele vai morrer. Assim, é muito engraçado. Mano, é uma coisa, assim, muito absurda. Mas a escritora escreve muito bem. Então, né? É engraçadinho. E tem várias questões, assim, sabe? Tem a fanfic da Sen Liu sobre o Omega Verse. Então, a Hermione é a Omega e o... Essa fanfic, a última que eu falei, ela tem características de Omega Verse, mas ela não faz parte do Omega Verse. É, eu descobri que não funciona muito bem com o Omega Verse. E aí, eu estou finalizando uma outra. Ah, que tamanho tá muito boa. Que chama... Que chama Contradictions. E é muito interessante que tem uma parada de... Sabe o Maso King? Eu não tinha lido o livro de Sado Maso King. Esse aqui é muito bem escrito. Foi meio que, assim, vamos ver qual é essa parada aí. Essa aqui também é uma fanfic muito sexual. Então, tem sexo em todos os capítulos. Então, assim, é uma parada bem sexual mesmo. E fala sobre a Hermione. Ela teve os parceiros dela. Teve o Roni, teve outros e tal. Depois da guerra, acabou, não sei o quê. Só que ela nunca conseguiu ter uma intimidade. Nunca teve um orgasmo. Nunca conseguiu, ali, realmente, aproveitar ali o sexo. Então, ela vai fazer parte de um grupo que chama... É... A Ordem Escarlate. Que é um grupo de Sado Maso King, mas bruxo, entendeu? Ela vai lá pra ver se ela, né... Ela tem uma pesquisa pra ver se o problema é com ela, se é com os outros, o que que tá rolando. E aí, o grupo é meio que um... Meio que um aplicativo de romance, sabe? Então, vai através dos perfis que eles têm lá e eles vão juntando as pessoas. Daí, ela vai pra essa sessão com essa outra pessoa, que ela não sabe quem é. Gente, que caos, né? Eu comecei o vídeo de uma forma... Agora, eu tô suado. O cara tá cortando grama nela. Pra ela ser submissa, aí o cara vai ser o dominante. Só que o cara vai dar uma foia, daí ele descobre, não sei o quê. Mas ela fica muito bem escrita. E tem realmente elementos muito presentes de sadomasoquismo, de BDSM, de fetiche, umas coisas assim. Só que a história por trás também é muito bem escrita e como a autora vai que trabalha a característica dos personagens pra não ser aquela coisa de tipo Ah, lembra quando você fazia bullying comigo? Agora eu te amo. Não, todo um rolê, né? Porque assim, não é nem verossível parar ninguém aqui nessa situação. Mas mostrar como eles mudaram e como eles têm coisas em comum e ao mesmo tempo que ele vai ensinar ela a ser uma submissa. Eu sempre tive meio que um preconceito sobre isso, sobre sadomasoquismo, de uma coisa meio... Não sei, eu nunca tinha lido, nunca tinha sabido nada. E através da história eu tô tendo uma outra perspectiva, sabe? Que é interessante, que é realmente sobre prazer e sobre respeito, principalmente confiança. Não é como se fosse realmente ser uma... Sei lá, um relacionamento abusivo, sabe? Que você se coloca pra ser inferior à pessoa e a pessoa vai chutar você. Não é assim. Então tem muito acordo, muita coisa assim. E eu achei muito interessante. Eu acho que a obra mais famosa que tem sobre sadomasoquismo é até 50 anos de cinza, mas só que é muito podre. E não tem nada a ver com nada. Então é muito interessante. Então assim, gente, essas foram as que eu gostei. Tem as que eu não gostei, que eu comecei e abandonei porque é muito mal escrita, ou o universo faz sentido, ou os personagens são ruins, ou... Enfim. Essas são as que eu gostei. E se você quiser me indicar a fanfic pra ler, deixa ali nos comentários, tá? Essa daqui que eu li, da hora que eu vou falar, The Modern Fighting, Order of Being Love, foi indicada nos comentários. E muito obrigada quem me indicou, porque realmente foi muito bom. Adorei ler. Foi assim, deixou vários risinhos. Foi muito bom, foi muito maravilhoso. E realmente, gente, as melhores histórias de romances que eu já li foram fanfics. Tem a do Epotes do Amor, tem a minha fanfic de Crepúsculo. Histórias que não é só comédia romântica, é de, ai, vamos... E aí, se junta, e aí, acabou, e daí, sabe? Mas histórias que têm profundidade no relacionamento, sabe? Histórias que não têm pressa pra escrever, então tem o Slow Burn ali, e não tem pressa, e não tem meta pra bater, sabe? Não tem venda pra fazer, então é mais orgânico, e é mais gostoso de ler, e é uma coisa mais íntima. E também queria deixar aqui, meu amor, Aratosas Meninas do Watchpad, que estou... Eu adoro ler fanfic. Você tem traduzido no Watchpad bem traduzidas? Tem que ter algumas vezes que não é bem traduzida. Tem que ter o original pra entender o que tá acontecendo. Garota do Malfoy, te amo. Moons Letters, te amo também. Pessoas que eu não conheço, postaram as sufixas traduzidas lá. E é muito engraçado, quando você vai ler Manicode, por exemplo, aqui, no Watchpad tem uma coisa maravilhosa. Gente, eu tô sentindo muita falta disso, quando eu leio alguma coisa que não seja no Watchpad. Que é a seguinte, tem um parágrafo, todo parágrafo você pode deixar um comentário, ou uma reação, ou alguma coisa assim. Então, aqui no final de Manicode, tem uma parte lá do livro, que tá todo mundo assim, seco e lado. Então, é muito legal, porque você tá lendo uma... Meu, muito tenso, porque Manicode é muito tenso. Então, é como se você estivesse lendo em conjunto, porque tem vários comentários de várias pessoas, e é muito legal. Então, você deixa comentários, você lê o comentário de outras pessoas, e deixa a experiência de leitura ser menos solitária. É como se fosse uma coisa em grupo. Então, acontece uma coisa muito pesada. Aí você vai nos comentários assim, você dá risada, porque, mano, as pessoas estão ali sortando tanto quanto você, sabe? Sequeladas tanto quanto você, rindo tanto quanto você, fazendo piadinha. E, mano, é muito bom, é muito bom, muito, muito bom. Como se eu estivesse lendo com amigos. E aí, você vai lendo a atenção fixa, você vai encontrando as mesmas pessoas no comentário. E aí, é como se fossem meus amigos. Na minha cabeça, somos amigos. Eu não sei quem são, eu não sei nem como que chama, não sei nada, mas somos amigos. Quando você abre o comentário, você encontra uma carinha de alguém que você já tinha visto antes, que estava comentando ali. Tem pessoas que você ama os comentários, você está ali para ver os comentários da outra pessoa. é muito parte de comunidade, uma coisa assim, que senti a falta no mundo dos livros, sabe? Porque se torna uma coisa muito comercial, muito solitário e comercial, e com viés mercadológico, sabe? Enfim, fanfica eu sinto que está meio que indo contra esse comportamento. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, por estar comigo nesse vício. É isso. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.